Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou botar um filtro aqui pra vocês, que agora eu vou fazer chique, assim, já que eu tenho filtro. Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato pra vocês neste tipo ao vivo de hoje. Neste tipo ao vivo de hoje, que estou gravando pelo celular, pois como podem ver, estou na casa de mamãe, né? Então, estou gravando aqui pelo... fazendo um teste e gravar e transmitir pelo celular. E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem, espero que esteja dando pra ouvir a musiquinha de fundo que eu coloquei no t-book, tá bom? E é isso aí, pessoal. Não se esqueçam de deixar o seu like neste vídeo e não se esqueçam de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br. Combinado? Tô tentando achar a câmera, eu acho que ela tá aqui, que eu tô olhando pra vocês aqui, tá bom? Não se esqueçam do like, não se esqueçam daquela visitinha na nossa loja virtual e não se esqueçam que já está à venda, já está disponível a assinatura da Caixa Assombrada do mês de março. E o tema é contato com o além, ok? Então, tema da Caixa de Março, contato com o além. Ela está muito legal também, pra variar, né? Todas estão muito legais. Não deixe de assinar, se você ainda não assinou, você pode receber a partir da Caixa de Março, contato com o além. E se não quiser assinar, você tem a opção da compra de forma avulsa da Caixa Assombrada. Belezinha? Combinado? Vamos ao relato de hoje, então, que é este daqui. O Vendedor de Doces Fantasma. Opa! Vamos ver, então. Olá, Ana e Assombrados. Eu sou tia da moça que escreveu o relato A Escola Assombrada e Minha Amiga Fantasma. Ah, lembram desse? Eu lembro. Mas, antes de tudo, não se esqueçam de deixar o like, de se inscrever no canal, caso não for inscrito, e fazer aquela visita à loja Assombrada. Eu nem preciso falar mais aqui. Vocês mesmos já falam por mim. Muito obrigada. Caso tiver nomes, aqui estarão todos trocados. Beleza. Vamos ao relato, então. É não um relato muito longo, não. É um relato médio. Bom, como... Ah, não. Aqui, ó. Eu me chamo fulana, óbvio, mas pode me chamar de fulana, é claro. Tenho 34 anos e, atualmente, devido à pandemia, trabalho como autônoma. Como trabalho com bolos, tortas, etc., sempre preciso ir ao centro da cidade e comprar matéria-prima para a produção dos meus bolos. Eu vou abaixar um pouquinho. Eu não sei se tá bom a música ou não, mas eu vou abaixar um pouquinho. Peraí que acabou. Vamos voltar aqui. Abaixei um pouquinho só. Acho que tá bom, né? Bom, beleza. Então, como eu preciso de matéria-prima para a produção dos bolos, sempre preciso ir ao centro da cidade. Ana, eu moro em um bairro que é longe de tudo. Se eu quiser ir num shopping, num cinema ou num clube, por exemplo, eu tenho que me deslocar para o centro da cidade. Meu bairro até tem ali os seus comércios, mas como em todo bairro pequeno, os produtos são sempre mais caros. No dia 21 de dezembro de 2021, eu precisei ir ao centro. Precisei ir ao centro comercial, comprar alguns produtos que no meu bairro estavam muito mais caros. Como minha irmã ia resolver uns assuntos, no mesmo lugar, nós fomos juntas. Fomos, então, minha sobrinha, minha irmã e eu. Chegando lá, ocorreu tudo normal. Eu comprei os produtos que precisava e, mesmo economizando, só sobrou o dinheiro da passagem. Resolvemos tudo e fomos para o terminal de ônibus pegar o ônibus para voltar para casa. Vocês devem estar se perguntando, tá onde está o sobrenatural disso? Pois o sobrenatural vem agora. Só para vocês entenderem, eu vou explicar como era o local onde nós estávamos. A uns 50 metros, para a esquerda, é o supermercado onde eu fui. Na mesma distância, para a direita, fica o shopping. Na frente do shopping, fica o terminal de ônibus. E atrás do shopping, fica um calçadão, que vai dar ali em várias ruas, onde tem várias lojas e vendedores ambulantes. Chegando no terminal, os ônibus estavam cheios. Então, optamos por esperar pelo próximo ônibus para irmos sentadas. E também para evitar muita aglomeração, né? Enquanto esperávamos, alguns vendedores ambulantes vieram nos oferecer doces, perguntando se nós queríamos comprar. Mas eu estava sem um real sobrando. Eu fiquei triste de não poder comprar. Também porque eu sei como é ser vendedor autônomo. E também porque eu amo doce, né? E sempre que posso, eu levo para os meus sobrinhos um docinho. Os moços ofereceram seus doces para todos que estavam ali e seguiram na direção do shopping. Eu estava distraída, pensando na vida, quando não sei de qual direção, surgiu um homem, pardo, de aproximadamente 1,70m de altura, cabelo raspado, magro, de camisa de manga curta, bermuda e chinelo. Eu não lembro a cor das roupas dele. Eu só me lembro das roupas estarem muito sujas. Parecia que ele não tomava banho um bom tempo. Mas ele não tinha odor nem nada. Só estava com as roupas sujas mesmo. O que me lembro desse dia foi que ele veio e parou na minha frente. Eu me senti hipnotizada. Parecia que o tempo havia parado. Eu olhei e me perguntava se eu o conhecia. Porque ele se aproximou, mas eu não lembro de conhecê-lo. Ele me cutucou no braço e apontou para os doces que estava segurando. Eu respondi que eu não queria e agradeci. Mas ele insistia. Mas ele poderia ter oferecido para outras pessoas que ali estavam. Mas também não o fez. Então, continuava ali, na minha frente, insistindo. Eu não tinha como comprar, pois eu já estava sem dinheiro. Ele olhou para mim, olhou para minha sobrinha. E eu fiquei até assustada por ele estar insistindo tanto, né? Minha sobrinha disse que nós não queríamos doces. Aí eu me senti mal com a presença daquele homem. Era uma mistura de medo com uma sensação ruim. Ele carregava ódio no olhar. Mas enquanto ele passava essa impressão, também parecia pedir ajuda. Eu não sei direito o que é que foi aquilo até hoje. Depois de alguns minutos, perto daquele homem, veio a fiscal da empresa de ônibus organizar a fila. E mudar essa fila de lugar. Colocando mais para frente um pouco. Aquela mulher caiu do céu naquele momento. Eu dei graças a Deus por sair dali. A presença daquele homem estava me fazendo me sentir mal. Era uma energia muito pesada, densa, esquisita. A princípio, ele parecia ser apenas um vendedor de doces. Mas conforme ele se aproximava de nós, e o tempo passava, a sensação ruim ficava mais forte. Um medo absurdo e um frio na espinha começou a tomar conta de mim. Quando saímos para ir para a fila, que ficava mais para frente, ele tentou pegar na minha mão. E eu me esquivei. Eu achei muito estranho. Na fila, mais à frente, havia uma senhora, que seria a primeira a embarcar no mesmo coletivo que nós. Lembrando vagamente de ter comentado algo sobre o ônibus com ela, mas não me lembro o que disse exatamente. Lembro-me que antes de chegarmos próximo a essa senhora, ela nos olhava com estranheza. Na hora eu nem dei importância. Tudo que eu queria era sair logo dali. Mas os minutos que o ônibus levou para sair pareciam uma eternidade. Eu só sei que com isso tudo, todo esse mal-estar, esse pavor, eu nem sei para qual direção aquele homem foi. Como fomos mais para frente, em direção à saída do terminal, direção oposta ao shopping, e aquele homem ficou para trás, pensei que ele tivesse voltado e ido na direção contrária a nós. Mas não foi o que aconteceu. Chegando em casa, comentei o ocorrido com a minha sobrinha e ela me contou que ele foi na direção oposta ao shopping. Ou seja, ele foi na mesma direção que nós fomos. E eu questionei. Mas como pode? Se eu não o vi passar, ele teria passado por nós e eu o teria visto. Eu acredito na minha sobrinha, é claro, pois ela não é de contar mentiras ou ficar inventando coisas sobre isso, né? Mas eu fiquei me questionando. Como que eu não o vi passar? Eu estava tão distraída assim? Não é possível. Até porque eu já estava em estado de alerta com aquela situação e com aquele homem. Minha sobrinha contou que ele passou por nós. Passou quase que encostando na minha irmã e na senhora que estava próximo a ela. Deu alguns passos e quando minha sobrinha se virou para falar comigo e voltou a olhar para a direção em que ele estava, o homem simplesmente havia sumido. Não teria como ele desaparecer assim do nosso campo de visão. Daria para vê-lo, mesmo que distante. Ainda daria para vê-lo. Não havia entradas, era uma reta. Era para ele estar caminhando e ainda daria para vê-lo. Sabe aquela senhora que eu citei? Então, ela não entrou no ônibus. Eu acredito que ela ficou com medo de nós. Minha irmã não comentou e nem viu nada. Como estava mais à frente, preocupada com o horário de saída do coletivo, ela estava alheia ao que estava acontecendo. Além dela, parece que ninguém mais percebia a presença daquele rapaz, sabe? Só eu e minha sobrinha. Isso me deixava ainda mais assustada. Um fato curioso é que mesmo lembrando do ocorrido, mesmo tendo olhado para aquele homem fixamente como se eu estivesse hipnotizada, paralisada na frente dele, eu não lembro do seu rosto, nem da cor de suas roupas. Como é possível isso? Parece que parte da minha memória foi apagada. E aí ficam os questionamentos. Quem era e o que queria aquele homem? Por que eu não lembro de detalhes tão específicos como o rosto e a cor das roupas? Por que ele não ofereceu doces para os outros passageiros que estavam na fila? Por que ele tentou segurar a minha mão? E o que teria acontecido se ele tivesse conseguido? E os doces? Os doces eram reais? Objetos podem se materializar também junto com o fantasma se é que ele era um? Ele tocou no meu braço. Isso é possível mesmo? Um fantasma te tocar? Bom, mesmo com todos esses questionamentos eu acredito no sobrenatural. Eu levo a vida normalmente sendo que às vezes ocorrem alguns eventos desse tipo, sabe? Confesso que eu gostaria de não ver porque às vezes isso dá um pouco de medo. Acredito. Mas eu tenho que conviver com isso, né? Não é uma escolha. Nós nascemos com esse dom de ver e sentir as energias. Bom, esse foi o relato e me desculpem os erros de concordância, de ortografia. Beijos, Ana, Matheus, crianças e assombrados. Bom, então pelo que ela fala aqui, ela realmente vê, tá? Ela não é a primeira vez que se for um fantasma ela vê. Aquela mulher na fila, se era um fantasma e só ela estava vendo, provavelmente ela estava falando sozinha com algo e aquela mulher ficou meio essas aí tão louca, né? E aí nem entrou no ônibus depois, ela estava na fila para entrar de primeira, sei lá. E sim, ele pode materializar pelo que a gente já leu, já viu aqui, os doces e tudo mais, pode tocar. Agora, o que ele queria talvez ele tenha entendido que ali naquele meio você conseguiria compreendê-lo, vê-lo e... Mas peraí, eu não entendi, eu só não entendi se ele falava. Ele falava? Ele oferecia os doces falando? Ou ele só gesticulava e apontava? Ele não falava? Ele dava a entender que queria que você comprasse os doces, mas ele insistia de que forma? Falando? O que que ele falava? Porque ela não cita aqui o quê? Ela só fala que ele queria que comprasse, ele insistia, ele segurava, ele tocava, ele não falava? E essa sensação, né, gente? Agora, se era um fantasma, por que que ele foi nela? Talvez porque ela fosse a mais sensível ali. E ele viu que nela ele poderia ter algum tipo de ajuda. Então, será que alguém que... Um fantasma de alguém que realmente talvez vendia os doces ali acabou morrendo, não tendo muita consciência, né? De certa forma, pedindo ajuda, realmente? Não sei, pessoal, já passaram por uma situação parecida? Me lembrei de um relato lá que ela falou que ela tava numa sorveteria com a mãe dela e chegou uma senhora com os cabelos meio desgrenhados, parecendo a desgraça, e também pediu dinheiro pra ela, e ela falou que não tinha, e a mulher ficou brava e saiu, mas aí ela também ficou se questionando, por que que ela não pediu pras outras pessoas que estavam ali, ou pras moças que estavam atendendo na sorveteria, e ela falou que as moças olhavam pra ela também de forma estranha, a mãe dela que tava ali mexendo no celular em nenhum momento levantou a cabeça pra saber quem que era aquela mulher que tava ali falando com a filha dela, ela disse que não viu mulher nenhuma, então será que também era um espírito que foi ali pedir alguma coisa? Então, já aconteceu algo parecido com vocês? Mandem um relato pra gente, deixa aqui nos comentários, ok? E é isso, pessoal, este foi o relato de hoje, um grande beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Beijos e fui! Deixa eu ver aonde que eu vou aqui, gente, aqui, só um X. Tchau, fui!